E aí galera, beleza? Quanto tempo que eu não faço um vídeo, né? Eu entro numa vida muito corrida ultimamente, dei uma parada aí, peço a vocês inscritos aí desculpa, mas é porque eu tô corrido mesmo. Tenho vários vídeos em mente pra poder fazer e compartilhar com você, com vocês, né? Mas não tô tendo tempo. Esse vídeo mesmo, como tá no título, é uma despedida da minha tão querida PR, que me rendeu muitas alegrias, tá? E tenho certeza que vai render alegrias também pra pessoa que vai ficar com ela. No caso, seria um inscrito do meu canal que acabou adquirindo ela, a gente negociou. E eu só tô me desfazendo da arma, vou ser bem honesto pra vocês. Eu tô me desfazendo dela porque eu tô precisando de reformar a casa aqui, tô reformando a casa, tô mexendo com obra. E é complicado. Então chega uma hora que o bolso aperta e a gente tem que correr pros lados e tem que se desfazer de algumas coisas. Mas eu confesso que vou sentir saudades porque esta arma aqui, essa PRzinha simples, uma PCP de entrada, eu vou dizer pra vocês. Ela foi feita várias melhorias nela e eu sei que ela ficou muito bacana, muito legal, dentro da sua limitação, obviamente, né? Mas é uma arma que ficou muito boa, muito precisa. É uma arma que já tem um cano bom, uma construção simples. Adorei essa arma. Até penso mais lá pra frente, comprar novamente uma PR pra refazer tudo de novo porque é uma coisa que eu curto. Pro vídeo não ficar muito longo, eu só vou dar uma despedida aqui. E de prática eu faço com todos os equipamentos que eu vendo, eu sempre gosto de fazer um vídeo, né? Pra deixar bem claro pra quem tá comprando a honestidade de unidade. Agradeço ao Paulo Henrique. Essa arma vai lá pro Piauí. Agradeço a ele a confiança, né? Eu espero que ela super as suas expectativas, tá? E vai bem legal. Conforme a gente combinou, tá aqui. Vai dar nadinha com todas as modificações que já foram feitas. Pra quem tá assistindo agora esse vídeo e quiser saber tudo o que foi feito nesta arma, é só acompanhar na playlist do meu canal. Se eu não me engano, tem uns 15 ou 20 ou 14 vídeos só dela. Tudo o que foi feito nela tem vídeo. Então eu não preciso ficar respondendo perguntas, né? Peço a gentileza de vocês entrarem na playlist e assistir. Tem até essa barra aqui que foi eu mesmo que fiz, que eu faço faca terzanal. Então eu fiz uma barra aqui de aço. E acabamento em couro. Ficou bem bacana. Dá melhor apoio. Maior balanceamento a arma. É melhor pra apoiar. É melhor pra tudo. Melhor pra tiro. Estilo FT. Estilo Best Rast. Eu gostei muito disso aqui. Desse acessório que eu fiz. É uma coisa simples, mas é uma coisa que faz uma grande diferença. Como combinado, Paulo Henrique, vai o moderador de som em alumínio. Muito eficiente e ele deixa a arma, inclusive, além de calada, deixa a arma bem precisa. Isso aqui, como a gente combinou, eu tô dando de brinde. Já tem esse adaptador na frente, que é pra colocar moderador. Também eu mandei um torneiro fazer. Já vai com isso aqui também, que é o estabilizador a mais do cano. Além do 3D, né? Além do original. Ou seja, vai com a válvula regulada do Zeca. E a válvula do Zeca, eu aprimorei ela. Eu troquei a mola disparadora. Fui uma mola um pouco melhor do que ele manda. Esta alavanca do Bolt aqui, ó. Ela foi encurtada. Justamente pra sanar o problema crítico que acontece nas PRs disso aqui empenar. Com ela encurtada assim, refeita a rosca. Fica gostosa de armar. E essa alavanca vai ser difícil empenar. Muitas coisas aí. Pro vídeo não ficar longo, eu não vou ficar... Eu tô dando um resumão, né? Mas tem aí nos 14, 15 vídeos aí. O gatilho já foi dado uma... Uma mexidinha nele pra ele ficar um pouquinho mais gostoso. Um pouquinho mais leve de atirar. Dentro das normas de segurança, né? Enfim, o manômetro frontal, ó. Foi feito um adaptador aqui com torneiro. Com o manômetro frontal. Porque o original, quem sabe, é aqui embaixo, ó. Pra mim ter um ganho um pouco a mais na câmera de ar. Pra trabalhar com a válvula reguladora. Eu achei melhor fazer esse esquema do manômetro. Que você ganha mais uns 4, 5 tiros a mais regulados. Só de você não usar o manômetro original. Você sabe que essa arma aqui, quanto mais rendimento no tiro e autonomia, é melhor. Porque ela tem um cilindro pequeno, né? Mesmo assim, eu consegui balancear ela legal. Ela tá dando uma faixa de 45 tiros regulados. E mais uns 20 aproveitáveis. Tá? Então é incrível. Um cilindro tão pequeno e eu consegui esse rendimento. Mantendo aí uma faixa de 20 joules. Que é muito bom. 19, 20 joules. Enfim, é isso. Então vai a carabina. Conforme combinado, Henrique. Vai também essa belezura aqui, ó. Eu não queria vender, mas ele é muito insistente. Fez que eu vendesse a minha única luneta que eu tinha na minha ProSport. Que é uma Chilba. É uma luneta muito rara de se achar hoje em dia. Retículo gravado. Me rendeu muitas alegrias, muitos troféus. Inclusive no UFT eu ganhei em primeiro lugar. O UFT de São Paulo aqui, que participou vários atiradores do Brasil inteiro. Eu peguei em primeiro lugar usando isso aqui, ó. Essa luneta. Ela é antiguinha, mas ela está bem bacana. Toda perfeita, assim, no seu funcionamento. Lógico que é muito antiga. Tem uns pontinhos bem pequenos de uso. Mesmo assim, pela idade dela, está muito bem conservada. É uma Chilba. 24. 24X. 50 de objetiva. Retículo, como eu disse antes, gravado. Vai essa luneta. Essa aqui está na PR eu vou tirar, né? Não vai junto. Vai a bomba. Bomba manual. Vai junto, óbvio, né? Senão não consegue encher a arma. E aí, aqui. Vai esse... Eu vou mandar essa caixinha, ó. Ela está assim, escrito, ó. Bomba e PR-900. Peças. São as peças originais da arma, se você quiser retroceder a PR, para que ela consiga ser retrocedida originalmente. Tirar todas as modificações que eu fiz e você deixar ela originalzinha. Se você quiser fazer isso, você faz. Não sei por que. Você não vai querer fazer isso, mas se quiser, existe essa possibilidade, né? Então, está tudo aqui, cara. Tudo certinho. Chave da bomba. Órg extra da bomba. Aqui, ó. Manômetro novinho, original, ó. Vai junto, da PR. Enfim. Vai tudo certinho, cara. Nota fiscal, termo de transferência, tudo bonitinho. Beleza? Desculpa aí o vídeo muito longo. Na verdade, esse vídeo é mais para o Paulo Henrique. Um agradecimento pela confiança do que qualquer outra coisa. Já serve de recado para quem está assistindo agora. E quiser saber um pouco de PR, quiser melhorar essa arma, deixar ela bacana. Tem muita dica legal no meu canal. É só vocês assistirem aí. Tem uns 14, 15 vídeos aí só dela. E ela ainda fez outras coisas, além que eu não tive tempo de gravar, de fazer vídeo. Mas ela tem ainda mais melhorias, além das que tem nos 14 vídeos aí. Então, ela está ainda melhor do que nos vídeos que eu tenho registrado. Beleza? Então, é isso aí. Vai dar tudo certo. Logo, logo, essa carabina está na tua mão. E você vai ser muito feliz com ela. Espero que sim. Cuide bem da minha PRzinha. Vou sentir saudade dela. Valeu. Tchau. Tchau.